Falar que tudo 100% com você Hoje nós vamos falar sobre como prever o futuro de uma solução Se uma solução vai ter sucesso ou não Basicamente é isso que todo mundo quer saber Quando se coloca dinheiro em uma aplicação E eu vou falar pra você uma coisa Eu costumo dizer que eu consigo prever se uma aplicação vai ter sucesso Ou não, com um bate-papo de no máximo 10 minutos Ou com os stakeholders, os tomadores de decisão de um projeto Ou com um time técnico Tanto faz com um ou com outro 10 minutinhos conversando com eles Eu consigo diagnosticar se a aplicação vai ter sucesso ou não E como é que eu faço isso? Bom, basicamente 5 pontos que eu avalio E isso me ajuda logo de cara a determinar Se a aplicação vai ter sucesso, êxito E não vai dar problemas no futuro Ou se vai ser uma aplicação problemática E o problema é que a maioria das vezes A imensa maioria das aplicações Tem falhas em um desses pontos Ou às vezes em todos eles E isso condena a aplicação a muitas falhas A muitos problemas Então falando sobre o primeiro ponto que eu costumo avaliar Se o time to market é a coisa mais importante Tanto para os tomadores de decisão Quanto para o time técnico Para os times técnicos, tá? De infra, de desenvolvimento e por aí vai Quando está todo mundo correndo contra o relógio Em um ritmo alucinante É um sinal claro de que teremos problemas Afinal de contas A pressa é inimiga da perfeição Esse é um ditado que não é em vão Nunca ele é em vão, não é? Quanto mais nós dedicamos energia Para correr, para entregar o mais rápido possível Menos a gente olha para a qualidade Menos nós estamos conversando Menos estamos nos comunicando E isso faz com que as boas práticas de programação Sejam deixadas de lado E práticas de programação Lógico, eu não estou falando aqui Que você tem que aplicar todas as boas práticas de programação Ainda porque muitas tem conflitos, né? Muitas são conflitantes Mas o que acaba acontecendo é o seguinte Existem técnicas, tá? Na engenharia de software Que solucionam problemas Padrões e por aí vai Que solucionam problemas específicos E se você não tem tempo de avaliar Qual padrão, qual prática Qual técnica você vai utilizar Da engenharia de software, né? Na sua solução O que vai acabar acontecendo É que você vai deixar isso passar Vai fazer de qualquer forma Vai entregar, talvez no prazo Talvez não Pela quantidade de problemas que se acontece Quando você está correndo muito Você acaba tendo problemas Durante o desenvolvimento Depois do desenvolvimento E com o passar do tempo, mais ainda Então quando a pressão de tempo Para entregar é muito forte Eu diria que quando ela é o principal pilar Todo mundo está falando só na data Data, data, data Isso acontece muito com projetos Que tem ali uma data fechada Regulatória Que se não for atendida Vai levar uma multa Não é? Isso daí faz com que as pessoas As empresas tenham que correr muito Ou então, poxa Um concorrente vai lançar antes o produto Então muitas vezes a pressa Acaba sendo a coisa mais importante E essa é a fórmula Sem dúvida nenhuma Para levar a nossa aplicação A ser uma aplicação problemática Com pouquíssimo tempo Dela rodando em produção Bora lá para o segundo ponto então Bom, o segundo ponto basicamente É quando os tomadores de decisão E também o time O time técnico Principalmente que vai construir o produto Não tem a menor ideia De quem é a persona digital Isso não foi traçado Não foi desenhado Então quando ninguém sabe Quem é a persona digital A persona, o usuário Quem vai ser o usuário Que vai utilizar a solução Na ponta Quando a gente não tem essa visibilidade As chances de se fazer um produto Que não atende as expectativas Dessa persona digital São grandes É uma corrida no escuro Você não tem visão de obstáculos Então dificilmente você vai sair do outro lado É um labirinto Imagina, você não tem visão de nada Você não está olhando de cima Você está dentro de um labirinto E não tem a melhor ideia O máximo que você tem ali de visão Talvez seja a voz de alguém te chamando Você vai ficar batendo cabeça De um lado para o outro Então a falta de clareza De quem é a persona digital Pode trazer problemas imensos Para o arquiteto E para o time técnico também Vou dar alguns exemplos Beleza? Quando nós não sabemos Quem é a persona digital Eu não tenho a menor ideia Se ele vai rodar esse produto Essa solução Em um device de alta capacidade Por exemplo, de armazenamento Se a velocidade do device é boa ou não Se ele reclama De aplicações serem muito lentas Se ele reclama de ter que baixar aplicações Muitas aplicações ali no celular dele Ou então no computador dele Enfim Depende de como vai ser feito isso também E tudo isso Logicamente depende da persona digital Muitas vezes o próprio dono do negócio Ele coloca Ele se imagina usando a aplicação Mas ele não está imaginando Quem é a pessoa Que vai estar com a solução Rodando nas mãos dela Então isso faz com que A solução seja projetada Para um desejo de repente Dos stakeholders De um ou outro Mas não tenha visibilidade De quem vai usar na ponta E isso pode gerar Muitas reclamações Em portais Como o reclame aqui Por exemplo E vai fazer com que A solução Tenha uma longevidade muito baixa Ou não seja aceita Não tenha o sucesso Que se esperava De pessoas baixando O boca a boca é muito forte Sempre é, não é? Além das reclamações Você não tem pessoas indicando E utilizando a aplicação Isso vai fazer com que A longevidade da nossa solução Também seja baixa Sem contar que Vai se ter ali Muitos pontos de mudança Vai ter muitos feedbacks Talvez não se tenha os feedbacks Não se tenha um canal De feedbacks apropriado Inclusive, né? Quando você não tem Os feedbacks sendo dados De volta Para uma solução Quando você pede Isso é sinal de que Não se tem Uma conexão forte Com a persona digital Com o usuário da aplicação Então, se a pessoa Não consegue gastar ali Um minutinho Clicando numa carinha Ali que seja Para dar uma nota Deixando um textinho Mínimo ali Falando se gostou Ou não da aplicação Isso já é um sinal Ruim também É um sinal que não se tem Conexão com a persona digital Vamos então Para o nosso terceiro ponto Bom, no nosso terceiro ponto Nós temos Quando o tomador de decisão E o time Não tem a menor ideia De como a aplicação Vai ser monetizada Esse aqui é um pouquinho Mais raro de acontecer Mas muitas vezes Acontece da aplicação Nascer com um viés De uma forma De monetização E no futuro Ela evolui E muda a forma De monetizar Isso acaba sendo Muito problemático Também Por quê? Porque quando nós Não sabemos Como a aplicação Vai ser monetizada Nós não conseguimos Projetar a solução Para esse formato Tudo bem? Para este objetivo Para este propósito Vou tentar dar Alguns exemplos aqui Se eu tenho Um modelo de monetização Por acesso Vamos supor Que eu tenho aqui APIs que são acessadas E com base Nas respostas Dessas APIs É que eu vou cobrar Eu preciso de um ferramental Tipicamente um API Gateway Que suporte monetização Para a gente conseguir Acompanhar Quem fez As solicitações Como funcionou Qual foi o volume De solicitações E fazer um link Disso com a aplicação De forma que possa Se cobrar Adequadamente O uso Da aplicação Sem contar Muitas outras coisas Como O controle de acesso A garantir De que um usuário Não vai ter Acesso a informações De outro De forma alguma Não é? Às vezes eu tenho Um cliente Que tem clientes Que vão utilizar Minha aplicação E aí no caso Como esse Isso se torna Ainda mais crítico Então é muito importante Que se tenha clareza De como que a gente Vai monetizar A nossa aplicação Eu vou dar mais um exemplo De algo que eu já vi E não foi só uma vez O caso por exemplo De uma aplicação Que tinham vários clientes E esses clientes Eles tinham Uma carteira De clientes De pessoa física Era um business To business Era uma aplicação Tipicamente White label E ela tinha Cada pessoa Que ia contratar Esse serviço Tinha uma carteira De clientes O que acontece Em um caso Como esse aqui O ideal é que você Tenha uma infraestrutura Ou no mínimo A camada de dados Lá atrás Totalmente apartada Eu tenho um database Um conjunto de databases Específico Para cada cliente Tudo bem? Então no momento Que o cliente Faz a contratação E etc Tem que se construir Esses databases E eles precisam Ficar isolados Tá? Aqui um Infra-scode Torna-se fundamental Tá vendo? É um detalhe De infra-scode Que você precisa ter Aqui na sua esteira Que vai estar ligado Inclusive Num fluxo operacional No momento Que se contrata O serviço Tem que se criar Aquela infraestrutura Aquele database Popular os dados Ali dentro Não é? E depois ativar Esse cliente Então processo aí De ativação Que não é simplesmente Usar o mesmo universo De tabelas E qual era a grande dor Que a gente tinha aqui? Por um pequeno problema De um desenvolvedor Que errou Num air Um cliente Teve acesso a dados De outro cliente E isso foi terrível Isso gerou uma dor De cabeça muito grande Para essa empresa Que nos procurou Na época Para ajudá-la A resolver Esse tipo de problema Então É mais um detalhe Que se a gente Não coloca aqui Na ponta do lápis Se a gente não avalia Como vai funcionar Geram Grandes Transtornos E o pior de tudo Que em muitos casos A boa parte da aplicação Precisa ser Reescrita Como neste caso Que eu falei Nós precisamos ali Criar um processo Infra-scode De criar um database separado Mudar toda a parte De conexões Inclusive de micro-serviços Que eram provisionados Ali para apontar Para esses databases Teve uma série de alterações Que foi bem doloroso Fazer todo esse trabalho Tá bom? Bom Vamos então Para o nosso quarto ponto No nosso quarto ponto Nós temos aqui A quantidade de usuários Simultâneos Utilizando a nossa aplicação Ou de transações simultâneas Quando ninguém tem visão De a curto prazo E a longo prazo De quantos usuários Simultaneamente Utilizarão a nossa aplicação Ou se for um modelo De transações Que tenha muitas APIs A quantidade de conexões Simultâneas A quantidade de transações Simultâneas Que serão suportadas Pela aplicação Isso também é fundamental Porque você vai projetar Essa solução Não é só uma questão De infra Você vai projetar Toda a solução Para suportar Esse volume De transações Ou de usuários Simultâneos E principalmente Se tiver um potencial De escala Muito grande Você tem que levar Muito a sério Como vai funcionar Esse processo De escala E muitas vezes Se isso custar muito dinheiro E a estratégia Da empresa Tiver ligação direta Com Quanto se gasta Com infraestrutura Você vai precisar Pensar em elasticidade Em diminuir A infraestrutura À medida que eu tenho Menos usuários Ou transações Simultâneas Acontecendo Na nossa aplicação Desta forma Padrões e práticas Que nós poderíamos Aplicar Para garantir Que a aplicação Não vai ter problemas De disponibilidade Ou seja Ficar offline Devido ao volume Principalmente devido ao volume São diferentes Principalmente se a gente Tem uma criticidade Muito alta No tocante de disponibilidade Então Isso a gente precisa Avaliar com muito carinho Porque hoje Existem muitas ferramentas Que ajudam A aplicação A escalar De uma forma Bem simples Entretanto Se você não utilizar As práticas corretas Mais um exemplo Você poderia colocar Aqui um ferramental De fila Trabalhar com reatividade Trabalhar com assincronismo Para não ter grandes Problemas Em função de um volume Muito grande De usuários simultâneos Ainda assim Você pode ter Uma experiência muito ruim Pode ser que demore Muito tempo A resposta Quando você trabalha Com modelos reativos E assíncronos Muitas vezes Você tem um tempo De resposta muito alto Porque tem muitas Conexões Que acontecem Muitas camadas Físicas Muitas vezes Entre uma camada E outra Tem uma latência E as vezes Qualquer uma dessas Que fica um pouquinho Mais lenta Você vai causar Um impacto Na experiência do usuário Com a aplicação Então tudo isso Acaba sendo muito importante De ser avaliado Também A questão A questão da volumetria Projetar A sua solução Para suportar Aquela volumetria Hoje em dia É essencial Muitas aplicações São feitas Para suportar Um volume grande De usuários Hoje em dia É muito comum Colocar ali Um app Na loja Para várias pessoas Baixarem Quem quiser baixar Baixar E utilizar E aí não se tem ideia Do volume Que vai se ter Mas é importante Se imaginar Pelo menos Se projetar Para ter um grande Volume de usuários Simultâneos Ou não Talvez a aplicação Não precise disso Seja efetivamente Uma aplicação Que vai ter um volume Pequeno de usuários Então dá para você Projetar E pensar Na melhor arquitetura Para qualquer um Dos cenários Tanto um elástico Quanto um que só aumente Como um que você Não tem um volume Tão grande de usuários Então dá para a gente Trabalhar Em qualquer um Desses cenários E se você estiver Gostando desse conteúdo Fica o pedido Para você Deixar um like E compartilhar Com aquele amigo Do peito Que também Gosta de boas práticas Gosta de arquitetura De software De sistemas De soluções Compartilhe com ele Traga ele aqui Para o nosso canal Também Independente da mídia Que você estiver Me acompanhando Se for por podcast Se for pelo YouTube Pelo Instagram Enfim Independente da mídia Convide seus amigos E não esquece De deixar um like Para a gente Isso fortalece Demais O nosso conteúdo Tudo bem? Então indo para o nosso Quinto e último ponto Bem, aqui no nosso Quinto ponto Nós temos a comunicação Entre o time estratégico As pessoas Que compõem a estratégia Da companhia Que pensam na estratégia Da companhia Com as pessoas Com as pessoas que compõem A equipe funcional O time funcional E com os times técnicos Essa comunicação Ela precisa ser fluida Para que as informações Da estratégia Da companhia Casem com as informações De negócio Que as pessoas de negócio Se tem problemas Se tem problemas Por que? Porque é um telefone Sem fio É a mesma coisa Que você Vamos fazer um exercício Rapidinho aqui De analogia Com engenharia civil Se você pedisse Para uma equipe De pedreiros Por exemplo Que fosse construir A sua casa Pedisse para ele Olha eu quero uma casa Com três quartos Uma sala grande Dois banheiros Uma garagem grande E uma cozinha Esses pedreiros Eles iriam Meio que da cabeça deles Com as premissas Do que eles acreditam Que é melhor Para aquela Casa Para aquela construção Iriam construir a casa E o resultado disso Certamente seria Diferente do que está Na cabeça De quem pediu Então talvez O conceito De uma garagem grande Para o pedreiro Que está fazendo ali Seja de caber Quatro carros Ou três carros E na cabeça De quem pediu Ele queria Sei lá Uma garagem Para dez carros Talvez Que suportasse Carros de grande porte Tipo caminhonete Ou talvez Ele fosse parar Um caminhão Na garagem dele E aí não foi projetado Para parar um caminhão Foi pensado Numa garagem grande Quem pediu Pediu uma garagem grande Não necessariamente Para parar dois caminhões Ou um caminhão Não é? Então Isso vai fazer Com que se tenha Problemas Na hora que você entrega Chega o produto Nas suas mãos Você acha Que é aquilo E não é Você acha Que vai suportar Um milhão de usuários E suporta dez Então Essa clareza Das informações E expectativas Entre o pessoal Estratégico De negócios E o pessoal técnico A equipe técnica É muito importante Os técnicos Eles vão trazer O como Ok? Isso tem que estar Linkado com a parte De negócios Que são os desejos De quem vai utilizar De quem vai utilizar A aplicação E de novo Fazendo analogia Com engenharia civil Nós temos Quem está pagando Aqui pela obra Os stakeholders Esses caras Eles querem ter lucro Com o empreendimento Eles estão colocando Dinheiro no empreendimento Para vender As unidades As casas Enfim E ter lucro com isso Então Tem que se ter Muita clareza Entre essas três Principalmente Entre essas três áreas Estratégica Funcional E técnica Tá? E aí o técnico É o universo todo Beleza? A gente está falando aqui De QA De segurança De infraestrutura De compliance Tudo que a gente tem De técnico aqui Embora o compliance Esse aqui Muito dele Seja mais a parte funcional Mas precisa-se ter Uma visão Essa perninha ali Precisa-se ter Para que a gente Construa as aplicações Seguindo tudo Que é necessário Toda a legislação Que precisa ser seguida Todos os requisitos Legais E todas as premissas Para que a solução Tenha sucesso E para finalizarmos Este conteúdo Deu para você ver Que nós falamos aqui Sobre cinco pontos Esses cinco pontos Em uma breve conversa Perguntando rapidamente Sobre eles Não é necessário Que se tenham As respostas claras Detalhadas Mas se você Conversar por exemplo Com um grande tomador De decisão Fizer essas perguntas Que nós abordamos aqui E ele não tiver ideia Não tiver uma resposta De bate-pronta Não conseguir resumir Falar de uma forma Resumida para você É sinal de que ele Não tem clareza De um desses pontos Qualquer um Desses pontos aqui É sinal forte De que você Se não tiver clareza Deles É sinal forte De que nós teremos Problemas com a nossa Aplicação no futuro Por quê? Porque a aplicação Não vai estar sendo Pensada Para a estratégia E para a persona digital Então guarde sempre isso Anota isso aí Uma aplicação Uma aplicação de sucesso Ela precisa ser pensada Para a área estratégica Que está construindo Que está colocando Energia Que está concebendo O produto Através de recursos Está colocando dinheiro Na aplicação Em outras palavras Não é? Com a persona digital Com quem vai utilizar A aplicação Com o público aqui Que vai efetivamente Consumir o que está Sendo construído Se a gente não tem Visão clara Dessas duas coisas E não consegue Construir isso De uma forma Linkada Casada Para que os dois Aqui sejam Bem atendidos E aí com boas Práticas de programação Com tudo que A engenharia de software Tem de melhor A oferecer Para resolver os problemas Sem isso A solução Fatalmente Terá problemas No futuro Ou ela vai custar Muito mais caro Para manter Evoluir Ou ela não vai ter A segurança Que deveria ter Ou ela não vai escalar Como deveria escalar Ou ela vai ter Um custo Muito mais elevado Do que o esperado Ok? Então Isso daí Acaba sendo A fórmula Que eu tenho Para determinar Rapidamente Se uma aplicação Precisa Ou não De mais Olhar ali De arquitetura De mais Dedicação De um arquiteto Que eu digo Que é sempre importante Principalmente Para o quinto ponto Que nós falamos Sem um arquiteto Essa comunicação Entre estratégia Negócio E as áreas técnicas Acaba não acontecendo O arquiteto É a figura Que linka tudo isso Que entende Todas as preocupações De todo mundo E traz para o projeto Em forma de solução Então Um arquiteto aqui Mais do que nunca É importante Quando você não tem Essa figura No projeto Dificilmente a solução Vai ser desenhada Sob medida Para as necessidades Estratégicas E funcionais Bacana? Desta forma Eu vou ficando Por aqui E se você gostou Desse conteúdo Não esquece De se inscrever Por aqui Independente da mídia Que você estiver Me acompanhando E também de deixar Aquele like maroto Bacana? Então Vou ficando por aqui Super abraço E até mais